Elon Musk decide chamar Xandão para a briga. E aí, o que será que vai dar? É o fim do Twitter, o atual X no Brasil? Olá, queridas e amáveis pessoas da internet. Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Finalmente, estamos de volta. Dessa vez, vamos lá para o canal do Cauê Moura. Elon vs. Xandão, a batalha das soberanias. Finalmente, vídeo novo no canal. É cenário novo, parede nova. Está tudo novo, tudo novo nesse cenário. E não tem nada ainda na parede. O quadro do One Piece, que era para estar na parede, ainda está aqui. Ainda tem 30 mil caixas, porque mudanças não acabam. Eu não sei por que nós, seres humanos, nos mudamos. A gente deveria, deveria, cara... A gente deveria aceitar algum tipo de política de casas fixas para todas as pessoas. Para, tipo, quando se mudar, tá ligado? Você não tem que levar nada. Tipo, cara, qualquer política pública que tenha casas extremamente públicas e fixas para todo mundo, com todos os eletrodomésticos, com computador, com tablet, com tudo que uma pessoa precisa. E, quando ela se muda, ela só leva as roupas, ligado? Eu tô aqui apoiando esse tipo de política pública. Vote em pessoas... Ou as pessoas precisam ter assistência à mudança. Porque, cara, é uma das piores e melhores coisas da humanidade. É bom, ao mesmo tempo que é ruim. Ao mesmo tempo que mudança traz muita coisa boa, também traz muita coisa ruim. Então, ainda tá em construção aqui, a perspectiva. Mas a gente precisa gravar vídeo, porque esse canal, esse canal de react, está há 10, 12 dias sem vídeo. Ele já está morto, praticamente. Mas vamos ressuscitá-lo com treta velha. Porque a treta do Elon Musk com o Xandão, na internet, na linguagem da internet, no tempo da internet, é treta velha. Mas esse canal está parado. Está parado há 12 anos. Há 12 dias. 12 ou 14 dias sem um vídeo. Então, vamos fazer uma recapitulação. Você que estava embaixo de uma ponte, igual eu. Você que estava no Acre, igual eu. Você que estava em Narnia, igual eu, que não acompanhou. Eu não acompanhei, de verdade. Eu não vou querer pagar aqui de culto, falar, nossa, estou super antenado com as notícias. Estou super antenado com tudo que está acontecendo. Não sei. Nem sei por que o Elon Musk começou a brigar com o Xandão. Por quê? Porque eu estava passando fita crepe em caixas de papelão. Porque eu estava brigando com empresas de internet. Porque eu estava brigando com empresas de gás. Porque eu estava abrindo caixas. Porque o ser humano inventou essa coisa chamada mudança. Isso aqui foi um mini desabafo. Desculpa. Não era o intuito do vídeo ser um react de desabafo. Mas bora lá. Bora lá ver essa treta que envolve liberdade de expressão. Envolve extrema direita. E que parece ser boba. Mas que é muito interessante para a gente visualizar alguns movimentos da política. Principalmente da política de extrema direita no mundo. E o Brasil está sendo meio que um bode expiatório. Ou está sendo uma oficina laboratorial. Está sendo um laboratório para esses agentes de extrema direita. Como o Elon Musk. Como o X. Como outros partidos. Para tentar contestar autoridades. A gente vai ter uma eleição para presidente nos Estados Unidos. Do Trump. A gente tem vários congressistas europeus de extrema direita. E a extrema direita tem uma pauta mundial que é contra a regulamentação da internet e a regulamentação das comunicações. Por que você me deve se perguntar? Porque é através das plataformas digitais que a extrema direita está conseguindo eleger seus representantes. Que é através das plataformas digitais que esses representantes conseguem capilaridade. O WhatsApp. Ele não foi uma ferramenta super poderosa só no Brasil para eleição de um presidente. Mas ele foi na Índia. Ele foi em outras regiões. O Facebook foi essencial para o Trump e para o Brexit. Então as redes sociais a partir do momento que elas começam a ser utilizadas pela extrema direita. E a partir do momento que você tem políticas que tentam regulamentar para arrumar a bagunça. Essa extrema direita vai reagir. E o Elon Musk contra o Xandão é um capítulo importante dessa história. Então bora que bora. Ouviu o Cauê Moura falar sobre essa treta. E vamos tentar entender essa treta. Ih, minha tela está toda preta. Estou aqui há meia hora falando com a tela preta. Maravilhoso. Desaprendi a fazer react. O instituto que analisa ódio em redes sociais. E sem contas que estavam praticando discurso de ódio. O Twitter não tomou medidas contra 99 delas. Apenas uma punição em 100. O volume de postagens contendo insultos aumentou em até 202% desde que Elon Musk comprou o Twitter. Que, aliás, ele comprou por 44 milhões e hoje vale 12. A única coisa que diminuiu é o valor de mercado. Porque o discurso de ódio está tipo como? Diferente das ações da Tesla. Subido. O número de postagens insinuando a ligação do termo aliciamento e pessoas LGBTQIA+, mais do que dobrou neste período. Ou seja, o discurso de que estão tentando transformar nossas crianças em gay. Tá ligado? Dobrou desde que o Elon Musk comprou o Twitter. A verificação paga estaria ajudando a espalhar desinformação. Todas essas informações são resultado de uma pesquisa que... Pra quem não mande ou tá fora do contexto do Twitter. O Twitter antigamente tinha a questão do verificado. Que era... É um tiquezinho azul na sua conta que geralmente era dado... Ou pra pessoas públicas que produzem conteúdo, políticos. Ou principalmente pra pessoas... Teve uma época que era muito dada para pessoas que passam informação. Pra você ter a certeza de que aquele cara era um jornalista, um criador de conteúdo informativo. Que tava publicando coisas verificadas. Não tava publicando fake news. Não tava publicando notícias falsas. E quando o Elon Musk entra no X, no Twitter, ele muda toda a dinâmica do verificado. Ele transforma o verificado em algo pago. E principalmente como uma coisa de uma conta plus. Que os seus posts no Twitter vão chegar em mais pessoas. O algoritmo vai impulsionar eles melhor. As pessoas vão ler os seus posts se você for verificado. Então você pode ver. É você ver que a maioria das contas de políticos ou de pessoas ligadas à extrema-direita. Eles correram imediatamente pra comprar ou pra ser verificado. Mesmo, sei lá, eles tendo poucos seguidores. Mesmo o Twitter sendo uma das redes sociais menos utilizadas no Brasil. Porque eles sabem que isso vai... A mensagem deles vai chegar a mais pessoas do que a mensagem de pessoas que não tenham verificado, por exemplo. O que o Elon Musk tentou censurar? O que, gordão podcast? Fala de novo pra mim que eu não entendi. Porque isso vai ser exatamente o contrário do que eu tô ouvindo falar na internet. Falo. Esse é o resultado de uma pesquisa que o Elon Musk tentou censurar nos Estados Unidos por meio de uma corte na Califórnia. Mas Iberê, o Elon Musk não é a favor da liberdade de expressão. Não, seu otário. O meu sonho é ouvir o Iberê falando isso pra algum moleque. Não, ele é a favor de ganhar dinheiro. Foda-se, liberdade de expressão. Vai tomar no cu, presta atenção. Você parece que nasceu ontem, seu ingênuo. Inclusive, sabe o que me veio na cabeça aqui agora, Burba? E se você é um twitteiro desses que gosta de ver memes engraçados? Você gosta de ver o futebol, você gosta de ver os highlights do basquete. É o... Propaganda, propaganda do Surfshack? Vou dar uma pulada aí. Usem o cupom do... Do Cauê. Tá, vamos pro vídeo. É como disse a Laura Sabina esses dias na rede aí. E teu pai que defende bilionários? É uma ofensa isso, mano. Você sabe o que o Elon Musk tem um patrimônio maior do que os 100 milhões de brasileiros mais pobres? E no meio dessa galera tem um pessoal defendendo ele? Que tá tendo que vender o almoço pra comprar janta e tá ali lambendo bota de racista! Porque o Elon Musk é racista! Ele é a favor da liberdade de expressão? Por que que ele não fala, por exemplo, da soberania nacional chinesa? Que proíbe o funcionamento do Twitter em território chinês. Lá não tem Twitter. Cadê o Elon Musk falando ela? Cadê a liberdade de expressão na China? Não tem. Por que que ele não fala da China? Porque ele tem medo do Xi Jinping. Porque ele sabe que o buraco é mais embaixo. E porque ele tem negócios na China, meu querido. E aí, Elon, o que você acha da China? Imagina, acho que é belo e moral. Tem que ter mais soberania nacional do que os caras decidiram lá. Eu é que não vou querer dar golpe. Golpe eu dou em boliviano, que é latrina do planeta. Chinês eu não, imagina. Você sabia, jovem Manceba, que está assistindo esse vídeo agora? E é louco como o Elon é uma construção totalmente da cultura pop, né? Da cultura popular, principalmente da cultura popular de interwebs. Porque existem vários bilionários, vários milionários, vários shakes, várias pessoas que são extremamente ricas. E não são pessoas públicas, teoricamente. São pessoas que não aparecem, são pessoas que... Você nem sabe o que existe, tá ligado? Se você pesquisar por aí, você vai ver que existem vários bilionários que a gente nem conhece o nome. Mas o Elon Musk é um cara que estava sempre aparecendo em palestras, esse tipo de coisa. Que bilionário aparece também? Fazendo, sei lá, palestra em Harvard. Palestra no MIT. Só que o que aconteceu foi que a cultura popular, principalmente de interwebs nerd, geek, high-tech e outras bolhas, impulsionaram muito. Você tinha um chavão há uns anos atrás de que o Elon Musk era o homem de ferro da realidade. Porque ele falava de Neuralink, ele falava de chips do cérebro, ele falava de carros extremamente tecnológicos. E a cultura pop alavancou ele para esse patamar de ser, tipo, de achar que ele é realmente um cara super inteligente, quase um super herói, quase um semideus, que é super gênio, super além da compreensão nossa, que a gente não compreende o que ele está por trás dele, as empresas deles, os planos dele. Quando, na verdade, ele é um bilionário que tem uma história muito parecida com os outros bilionários, tá ligado? Ele enriqueceu com o trabalho de outras pessoas, com o trabalho de outros caras que estão fornecendo tecnologia para ele, estão fornecendo conhecimento para ele. A maioria das empresas que ele está no hold atualmente, que ele tem algum cargo corporativo, ele não fez do zero, tá ligado? O PayPal mesmo, que é uma das primeiras empresas que ele vende lá atrás, é uma empresa que ele estava com sócio de outras duas pessoas. Ele começa a sua vida já tendo propriedade por conta do pai que já tinha propriedade. A Neuralink, o professor brasileiro, o Nicolelis, já contou isso em podcasts, que foram estudantes dele, orientados dele, que abriram a Neuralink, e depois a Neuralink fez parceria com o Elon Musk. Então, o Elon Musk, ele não tem nada a ver com o capital do conhecimento da Neuralink. O Neuralink vem de cientistas, neurologistas. O Elon Musk entra com o dinheiro que ele acumulou, que ele já nasceu tendo, tá ligado? Só que a cultura pop fez a gente acreditar que ele realmente, ele realmente é um cara que entra em todas as reuniões de empresa, e ele é super gênero, ele entende tudo. Ele entra na reunião da Tesla, e ele sabe como que monta o carro da Tesla, ele sabe toda a tecnologia por trás da Tesla, ele desenhou os carros da Tesla, ele desenhou os motores da Tesla. Daí depois ele entra numa reunião na Neuralink, e ele sabe desenhar uma prótese e todo o conhecimento neurobiológico para você fazer as pessoas andarem com próteses diferentes. Daí ele sai e ele entra na reunião da Starlink, e ele sabe tudo sobre internet via rádio, sobre satélite. Que ele entra na SpaceX e ele sabe tudo sobre foguete. Não, cara, ele é um empresário, ele é um burocrata. Tô falando que ele é burro, mas se criou o conceito meio idiota de que ele fosse um Bruce Wayne de verdade mesmo, né? Quando na verdade, cara, essas empresas, se o Elon Musk sumir agora, elas continuam funcionando, tá ligado? E talvez até melhores do que com o Elon Musk. A própria Twitter teve que tirar ele de CEO porque tava dando ruim, tá ligado? Em 2019, a Tesla começou a construção de uma mega fábrica na China. E essa fábrica, inclusive, é tida por muitos como a salvação da falência dessa empresa medíocre. E aí você pensa, ah tá, juntei lá com o Crele, é Crele. Elon Musk, e aquela fita lá dos jornalistas lá que morrem lá na Arábia Saudita, lá do ditador saudita lá que esquartejou o maluco lá. E quem denuncia isso, os cara vai atrás ainda e mata. E os seus negócios, inclusive, recebem investimentos multimilionários de ditador da Arábia Saudita, que é contra a liberdade de imprensa e contra a liberdade de expressão. Por que você não comenta sobre isso? É, mas tem que ver que o... A lacração tá demais, né? Você sabia? E um dos maiores acionistas do Twitter é o príncipe da Arábia Saudita? E aí você fala, ah, por isso que você não... Ah, Elon Musk, por isso que você não falava da Arábia Saudita, por isso que você nunca vai comentar uma controvérsia aí que diz, né, que antes do Elon Musk comprar o Twitter, mas que o Twitter teria colaborado com autoridades sauditas aí pra fornecer dados de pessoas que estavam criticando o governo lá, no Super 2 Fake, que essas pessoas teriam sido caçadas e eventualmente até, né, sabe sei lá o quê, ó, vá! Tá ligado? Vlá! Isso ele não fala, isso a Globo não... Isso o Elon Musk não mostra! Teve um professor na Arábia Saudita que foi executado por causa de coisas que ele falou no Twitter. Onde é que fica a liberdade de expressão de quem morre por ter tweetado? Isso chegou, inclusive, em matéria do Washington Post, o Elon Musk ficou sabendo. E onde que ele protestou? Ah, mas não dava pra protestar, né, mano? O cara é meu sugar daddy, né, tio? Ele é um dos maiores investidores. Então aí tem gente que fala ainda, que tem uma pachorra de falar! Ah, o Elon Musk, ele tá perdendo dinheiro com o Twitter, mas ele não é sobre dinheiro, é sobre liberdade de expressão. Ah, tá! Então será que, na verdade, as prioridades do Elon Musk são negócios e não liberdade de expressão? Porque eu vou ouvir falar que ele está numa empreitada, Bubassauro, para salvar a liberdade de expressão no Brasil e nos livrar da ditadura do Judiciário. Elon Musk e Monark? Vamos dar as mãos! Um, dois, três! Quem acredita em terra plana perde a vez! Já que o fã do Elon Musk gosta de uma teoria de conspiração, vamos soltar uma aqui que... Cara, você vê como a conspiração é para resolver o mundo, né? Você percebe como o mundo é muito mais complexo? Como o Cauê, tipo, narra o mundo muito mais complexo no mundo, gente? É uma bagunça, cara. O mundo não é essa coerência de ideologia, de tá tudo certinho. Primeiro que essa treta toda mostra duas coisas para nós, né? Como a nossa cultura é um pouquinho meio vira-lata e como os Estados Unidos e as pessoas que são criadas na cultura americana são totalmente hipócritas, né? Porque você vê que, além do Elon Musk, você vê o Glenn Greenwald também, que é um jornalista muito famoso que está batendo no Brasil, mas você não vê ele usando toda essa voz dele para bater em outros países e em outros lugares que têm essas questões com liberdade de expressão. E você vê essa coisa da gente meio vira-lata, que o liberal brasileiro acoloplou e absorveu desse ideário americano, de que os Estados Unidos é a perfeição do mundo, os Estados Unidos está tudo encaixado, os Estados Unidos é quadradinho, bonitinho, então nós temos que copiar tudo o que os Estados Unidos fazem, tá ligado? Inclusive a liberdade de expressão, como se isso, para os Estados Unidos, não gerasse contradições e problemas. Isso gera problemas para os próprios Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos têm problemas com isso. Assim como os próprios Estados Unidos têm problemas com a questão das armas, de mass shooting, de tiros em escolas e tudo mais. Só que a gente é tão vira-lata, a gente é tão vira-lata na nossa cultura, no nosso senso comum, que a gente absorveu que não, a gente tem que copiar os Estados Unidos porque os Estados Unidos estão certos. Se os Estados Unidos fazem uma coisa, a gente tem que fazer igualzinho os Estados Unidos. Eu não acho que é conspiração não, para falar a verdade. Porque tem aquela história ali, aí tem outra conspiração que os Estados Unidos dá golpe pelo mundo. É a teoria da conspiração que os Estados Unidos conduziam o estudo de espalhar doença na América Central? Eu não acho que é não, entendeu? A matéria-prima mais importante para se fazer bateria de carro elétrico é o lítio. Você sabe por que é o lítio, Mubassauro? O lítio é o metal mais leve que tem, portanto, a matéria-prima mais preciosa na confecção de baterias. É por isso que ele já tinha dito lá atrás, ah, vou dar golpe na Bolívia assim o caralho, porque tem minas de lítio na Bolívia. Sabe onde mais descobriram uma grande mina de lítio no Brasil? Cara, não à toa, olha a coincidência das vezes assim. O Elon Musk fez uma reunião com o Bolsonaro em 22, né? E foi na cidade a qual eu resido nesse momento. O momento que eu estou falando com vocês. Mas foi num grande hotel, numa grande fazenda, que é só a galera rica lá. Um grande hotel que a diária é mais de 2 mil reais por dia. Que é a Fazenda Boa Vista, que dentro da Fazenda Boa Vista tem o resort. Tem um resort lá que ele encontrou o Bolsonaro. E tem várias mansões milionárias. A Fazenda Boa Vista. Na cidade onde eu estou falando. Para você ver como o mundo é pequeno. Elon Musk esteve aqui. Eu já estive a poucos quilômetros do Elon Musk. Vi a cara dele? Não vi. Mas com certeza alguém que eu conheço, porque a cidade é pequena, ou alguém com quem eu trabalho, ou para alguém que eu dou aula, viu o Elon Musk ou viu o sombreado do Elon Musk e eu conheço. Eu estou a alguns toques de mão do Elon Musk. Minha continência é a bandeira dos Estados Unidos. Tem uma empresa chamada Sigma. Aí é foda que já usa um termo de ícone em céu e já fica tipo comoriçado, né? Uma empresa chamada Sigma Lítio está aqui fazendo essa exploração do lítio nas Minas Gerais. Abraço para o povo mineiro, o povo mais gente boa dessa nação do Brasil baronil. Lá no vale do Jequitinhonha. E acontece que agora todas as grandes montadoras de veículos do mundo estão de olho no bagulho, porque está todo mundo querendo penetrar nesse carro elétrico aí. Inclusive a BYD é uma que já está com investimentos multibilionários no Brasil. Inclusive está fazendo um negócio até com o governo, né? Você viu? Bota a imagem aí. Os carros chineses estão chegando e a BYD está de olho falando assim E aí, Sigmar, vamos pular uma ideia? Qual é que é? Como é que fica? E o Elon Musk? E a BYD está com uma penetração no... É, com uma penetração bem depois da piada que ele fez, né? Ele não teve qual a quinta série que reina em todos nós não ter surgido. Que tem... Está vendendo muito mais carro do que o Tesla aqui no Brasil, né? Pelo que eu... Pelo que você vê por cima, assim. Eu não sei de números. Mas, por exemplo, pô, eu estava viajando um tempo atrás e eu peguei Uber com BYD. Nunca vi um Uber de Tesla, tá ligado? E numa cidade pequena. Tipo, eu estava numa cidade pequena do litoral norte de São Paulo, tá ligado? Ele era um centro, assim, uma metrópole. E você vê um BYD, tipo... Parece que faz muito sucesso. É muito mais fácil, por exemplo. Você vê muito mais propaganda. Você vê muito mais facilidade em comprar um BYD aqui no Brasil do que se comprar um Tesla. Mas que com o seu Teslinha magro, cansado, mal finalizado, com a porta não encaixa, e o piloto automático joga você pra faixa na contramão, ele está perdendo essa corrida do lítio. Você sabia que 90% do lítio do mundo é processado na China hoje? E que a BYD, por exemplo, é uma das grandes que estão ali na frente da corrida, que inclusive já passou a Tesla como maior fabricadora de carros elétricos no planeta. Então, um dos motivos aí principais para Elon Musk agora estar querendo soltar as asinhas e virar brasileiro, daqui a pouco está aí tomando tacacá. Daqui a pouco está aí fazendo passinho do... pã, 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 tá ligado? Fazendo tic-toc do funk. Daqui a pouco Elon Musk está jogando altinha na praia de Copacabana. Daqui a pouco está tomando chamate com um biscoito globo. Vai tirar RG que nem o Oliver Sykes daqui a pouco, esse filho de puta. É o motivo do lítio agora. Tem também a questão do Brasil ser um dos países mais relevantes do planeta Terra, membro do poderosíssimo BRICS. E o Elon Musk tem usado de uma retórica muito comum aí entre os conspiracionistas intercambistas, né? América, Estados Unidos, Brasil, aqui, ó. De que, olha só, isso que está acontecendo, essa censura aí do judiciário, essa ditadura que está acontecendo no Brasil aí, ó. Se o Biden for reeleito, é o que vai acontecer aqui nos Estados Unidos, viu? O Elon Musk é partidário dessa ideia aí, sabia? Diz isso, Bumassauro. É, que a Suprema Corte do Brasil está censurando a liberdade de expressão aí. E o Biden tem um projeto aí de mexer na Suprema Corte também. Se acontecer aqui, ó, vai ser Brasil 2 aqui, viu? Sem saber ele que, na verdade, o Brasil é que é os Estados Unidos 2, entendeu? Minha continência é a bandeira americana. Ele está fazendo campanha pro Trump, abraço, topo, mergulhou de cabeça e tem tudo a ver, tá, mano? Vai achando que é pouca bosta, porque a gente fica aí desmerecendo, ah, isso daí é tudo conspiracionista louco. Vamos falar aqui a verdade. Qual que é a estratégia da extrema direita no mundo hoje? A estratégia da extrema direita do mundo hoje... É a seguinte, tá ligado? Só os velhos vão lembrar dessa referência, tá ligado a dona Máxima, do Hermes e Renato? E ela falava assim pra empregada, Jaqueline, você vai vir bater, Jaqueline? E ela pegava a mão da Jaqueline e batia assim na ela, você vai vir bater, Jaqueline? Ah, é? Ah, então toma, e dava uma voadora na Jaqueline? Ah, o que que é? Quer brigar comigo? Ah, o que é isso? Não, 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 não. Você me bateu? Eu? Você quer brigar? Não, 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 não. Quer brigar? Quer brigar? Então toma, toma, toma! Tá ligado? Se fazer de vítima? A extrema direita tá fazendo isso pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Ah, olha como... Isso é muito importante pra Europa também, porque a Europa já passou leis de... de regulagem de redes sociais. A Europa tá na frente disso, de legislação de redes sociais. E a Europa já passou na frente disso, e isso seria importante pra... Principalmente pra extrema direita europeia, ao enfraquecer, e não deixar passar aqui, continuar tendo argumentos lá contra essas leis, e quem sabe no futuro conseguir reverter essas leis. E também pra aglutinar cada vez mais a extrema direita, porque a extrema direita, ela tava meio que fragmentada com poucos lugares. Sabe, você teve o Trump, você tinha o Erdogan, você tinha o cara na Hungria, você tinha um cara de vez em quando numa eleição na Alemanha, na França, mas agora eles estão ganhando eleições de fato. Você não tem só uns gatos pingados. Você continua tendo o Erdogan lá na Turquia, você continua tendo na Hungria, você continua tendo o Trump podendo voltar, agora o Milley ganhou na Argentina, pode vir alguém na eleição de 2026 aqui no Brasil. Lá em Portugal, quem ganhou a eleição já teve que fazer chapa com a extrema direita. Na Espanha, já tem essa questão da extrema direita efervescendo. A França, há um ano, já tem partido de extrema direita crescendo muito. Então, você vai, aos pouquinhos, você vai conseguindo juntar recursos, juntar pessoas, e você vai conseguindo ter narrativas e ter defesas. Porque qual que foi a grande questão? Por exemplo, por que que não, um dos motivos, não foi o único motivo de que não teve um golpe em 2022 ou 2023 no Brasil? Porque não se tinha quem protegesse o golpe. Quando você começa a ter proteção, a extrema direita não vai precisar mais ter que entrar democraticamente dentro da estrutura de poder. eles não vão ter que eleger presidentes. Eles vão poder simplesmente dar golpes. Principalmente em regiões subdesenvolvidas. Principalmente se eles tiverem países grandes que consigam defender o golpe. Tá ligado? Porque se você tem os Estados Unidos, se você tem um país europeu forte te ajudando ou se você tem vizinhos fortes te ajudando, você consegue dar o golpe. Tá ligado? Por exemplo, o Milley. Vamos imaginar o Milley. se na próxima eleição presidencial aqui do Brasil o Lula ou, sei lá, alguma pessoa que seja mais razoável de centro ou de esquerda também, não sei se vai ter outro candidato de esquerda que consiga ganhar a eleição, ganhe. E o Milley tá pra perder a eleição, a próxima eleição dele. E a cúpula do Milley pensa em dar um golpe pra continuar na Argentina porque eles não querem que, sei lá, os peronistas, os esquerdistas argentinos voltem. eles não vão ter quem chancela o golpe, tá ligado? Principalmente alguém perto porque a gente tem síndrome de virar lata, tá ligado? Mas o Brasil é a potência do nosso continente. A gente é a potência dos nossos vizinhos. A gente conseguiria dar apoio pra um país pequeno como a Argentina geograficamente estou falando e, tipo, apoiar algum tipo de intervenção militar, algum tipo de coisa, seja de várias maneiras, econômica, politicamente, com armas, que seja, tá ligado? Qualquer tipo de apoio, por exemplo. Mas, se tem, por exemplo, um presidente de extrema direita aqui no Brasil sendo presidente, o Milley pode ter um apoio, pode ter alguém que vai articular com ele um tipo de golpe, tá ligado? Então, tudo isso são movimentos políticos a curto, a médio e a longo prazo. Olha como a esquerda é autoritária. Quer ver só? Se liga, ó. Eu odeio todos os gays. Aí eles vão lá e sofrem as sanções. Olha lá, tô falando, ó, tô sendo censurado, não tem que estar uma liberdade de expressão. É basicamente aquele menino do cara enfiando o cabo de vassoura na roda da bike. É você mesmo que caiu, tio. Não vem meter o louco, não. O Elon Musk tá lá no Twitter, protegido pela primeira emenda americana, que é uma insanidade, propagando ideias racistas de grande substituição de raça, falando de eugenismo velado, defendendo o grupo neonazista de maneira sutil. E se isso não é permitido no Brasil, porque felizmente nós temos uma constituição menos pangona, eles chamam de censura. Mas não é censura, filho da puta maldito. A gente só tá querendo que você não cometa esses crimes que você tá cometendo. Sabe o crime que ele cometeu recentemente, bubo? Ele tava respondendo, inclusive mês passado, numa audiência. Aconteceu num evento LGBTQIA+, uma parada do orgulho que tava acontecendo lá no Oregon. Do nada, estoura uma briga lá, uma pancadaria entre um grupo de neonazistas, porque eles existem e podem existir nos Estados Unidos, o que é uma insanidade, né? Porque nazista é bom, todo mundo sabe que tá morto a sete palmas embaixo da terra, comendo minhoca e chupando a rola do capeta. Eles arrumaram briga com os Proud Boys. Proud Boys, porque não lembra, é aquele grupo lá, meio... É tipo um clube da luta de incel. Eles saíram na porrada, tumultuaram a parada do orgulho LGBT lá no Oregon. No Twitter, um perfil reconhecidamente antissemita, tá ligado? que é contra judeus e tudo, são neonazistas basicamente. Começou a espalhar uma fake news de que, ó, isso aí é coisa de infiltrado. Sabe que nem tentaram fazer aqui no 8 de janeiro? Falando, ah, é a esquerda que tumultuou. É, por isso que o Flavio Dino não libera as imagens, porque era esquerdista infiltrado. Eles quiseram falar isso e fizeram o quê? Tá vendo esse cara aqui, ó, de 22 anos, esse estudante aqui, ó, que já inclusive demonstrou o interesse de trabalhar com o governo dos Estados Unidos? Esse esquerdista aí é um infiltrado e foi ele que tumultuou a parada LGBTQIA não tava nem no mesmo estado e o Elon Musk ajudou a propagar essa desinformação, o que acabou com a vida do maluco. Diz o maluco que teve que inclusive se mudar de casa porque tava sofrendo assédio moral pra caralho e quiçá não ia acabar tomando uns tiros porque tinha neonazista louco acreditando nessa conspiração de que o cara era um esquerdista infiltrado no meio dos neonazis. O Elon Musk tá defendendo isso no Twitter. Ele está... Ele está divulgando conspiração pra defender neonazista. Esse é o Elon Musk. E como ele não consegue arrumar isso no Brasil, ele usa a carteira a censura. Basicamente é isso. Bando de filha da puta, fim do vídeo. Brincadeira, continua aí. Ah, mas... E até esse argumento da censura, cara, ele não faz muito sentido e ele é incoerente com as regras do jogo. Porque vamos dizer, você pode ser a favor da liberdade total da expressão. Você pode manifestar isso. Você pode defender isso. Você pode, por exemplo, defender isso com... Apoiando projetos de leis. Você pode defender isso com deputados e senadores sugerindo isso pra que isso seja escrito uma PEC, uma nova Constituição. Só que você, pra não cometer um crime, você tem que legislar dentro das regras do jogo. Se você vai brincar fora das regras do jogo e você vai ser preso, não é uma ditadura. Você só está cometendo um crime fora daquilo que foi escrito nas regras do jogo. Tá ligado? Uma ditadura é o contrário. Uma ditadura ela fala as regras do jogo é o que eu quiser. E não. As regras do jogo foram escritas lá em 1988 quando a gente derrubou uma ditadura. Olha que maluquice. Estão chamando de ditadura a carta constituinte que derrubou uma ditadura. Olha que maluquice. Olha que maluquice. A carta constituinte que a gente tem é pós-ditadura de 88. É pós-ditadura militar. prolongado em 1988. E tem uma regra do jogo lá. E você tem que jogar pela regra. Como o Ulisses Guimarães falava, né? É... Discordar pode discordar. É... Não gostar pode não gostar. Agora, não cumprir nunca a constituição e a regra do jogo. E você pode discordar dentro da regra do jogo. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar legalização de drogas. cara, você pode ser a favor da legalização da maconha. Agora, como ato de protesto tu vai pegar vários beck e tu vai fumar na frente de um DP da polícia militar? Isso é uma militância burra. Isso é um protesto tonto. Tá ligado? A não ser que se você se junte sei lá, com um milhão pra fazer um mega protesto gigantesco como é a marcha da maconha que os caras visivelmente fechavam a Avenida Paulista às vezes fumava maconha e é lógico que a polícia não batia porque a polícia ia ter que bater em mais de um milhão de pessoas. Aí é um mega processo inteligente. Mas agora você vai pegar um beck e vai fumar na frente da DP você vai tomar uma surra e você sabia que ia tomar uma surra e você não vai poder falar que é ditadura você não vai poder falar não, esses policiais estão tirando o meu direito de fumar um baseado. É idiotice você tem que jogar nas regras do jogo. Tipo, você pode ser a favor da liberdade expressa. Por exemplo, a galera do Flow do Monarch e o Igor ele tinha por exemplo conversas com vários deputados com vários senadores por que não apresentaram propostas? Kim Katagiri não é um desses caras que deve estar aí na discussão do MBL ele é deputado federal há quantos anos? Quantos projetos de lei? Quantas bancadas? Quantas comissões? O Kim Katagiri ele articulou eu espero estar falando o nome dele certo não estou zoando não não sei se é Kim Katagiri ou Kim Kataguri a minha pronúncia é horrível eu sou um locutor excelente quantos desses caras articularam projetos de lei articularam comissões articularam debates para mudar as regras de liberdade de expressão no Brasil? Os caras estão lá estão jogando o jogo não mas para fazer isso que o Cauê está falando para você ter um argumento narrativo para você acusar o governo de alguma coisa eles ficam brigando com o vento só que o problema é que o vento faz muito barulho e cria uma narrativa porque eles estão lá no jogo as maiores bancadas o PL tem uma das maiores bancadas do congresso porque ele não articula uma mudança na constituição para a mudança de liberdade de expressão a mais nova do Elon Musk essa você não viu nem nos veículos de imprensa ainda o bagulho é furo eu acabei de entrar no twitter dele e ver que ele continua nessa onda que ele não dorme mais se você entrar no twitter dele agora vai lá ver os replies que ele está mandando e você vai ver 15 minutos atrás meia hora atrás uma hora atrás duas horas atrás seis horas atrás doze horas atrás quatorze horas atrás e fala caralho quanta ketamina você está cheirando para não dormir tio a mais nova é que poucas horas atrás ele estava reverberando uma teoria da conspiração que diz que o ministro Teori Zavatti que morreu lá num acidente de avião teria sido vítima de uma grande conspiração que o assassinou para dar uma vaga no supremo para o infiltrado Alexandre de Moraes porque o Temer indicou o Alexandre de Moraes o Temer estava na questão lá do meio salão lá com crepo chapéu de alumínio e o Elon agora está sustentando essa ideia também aí agora vê 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 propagando a ideia de que o Alexandre de Moraes substituiu o cara numa queima de arquivo e está lá para ser infiltrado para cercear a liberdade de expressão no planeta Terra no Brasil no caso que é até onde vai as mangas do Xandão tudo isso para ficar batendo palma para bolsonarista dançar por causa de uma treta que aconteceu recentemente aí de um negócio chamado Twitter Files os arquivos do Twitter que revelavam lá de dentro umas paradas isso por Elon Elon Musk só ouviu o podcast Alexandre lá da revista Piauí feito pela Thais Bilen que você vai ver que não foi isso na verdade foi um acidente também o Alexandre de Moraes está lá no momento certo no lugar certo tá ligado e foi resultado de convergência política ideologia foi resultado dele ser secretário do Alckmin foi resultado de tantas coisas cara se foi uma conspiração foi uma das melhores conspirações feitas já na humanidade porque depende de tantos personagens de tantos políticos de tantas coisas depende do Alckmin depende do Alexandre de Moraes sendo secretário da segurança depende de questões polêmicas envolvendo o PCC depende do Alexandre se filiando no PSDB depende de tanta coisa que caramba o Alexandre de Moraes virar ministro do STF ser uma conspiração é a melhor conspiração que a gente já criou só que o Alexandre de Moraes tava pedindo umas informações ali pro Twitter falando ó tá rolando a tentativa de golpe de estado no meu país aqui eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal num esforço pra tentar conter essas ações aí que inclusive tá sendo apoiada por parlamentares a gente gostaria da colaboração do Twitter aí o Twitter vazou isso agora o Elon Musk tá falando tá vendo só como ele é autoritário ele é contra a liberdade de expressão é contra a liberdade de expressão de expressar um golpe de estado até teve até parlamentar que eles queriam que censurasse como que eu vou censurar membros do parlamento o problema esses americanos aí achando que o que vale nos Estados Unidos de liberdade de expressão vale aqui e não é assim que a banda toca filho aqui é Brasil fala Toretto esses Brasil fui olhar agora outra coisa que ele tava reverberando é o papo do Glenn Greenwald o Glenn é esse aí mano você pode morrer como herói ou viver o suficiente pra virar vilão tem nesse momento milhões de brasileiros acreditando nessa versão de que o Elon Musk ele está defendendo a liberdade de expressão contra o autoritarismo de Alexandre de Moraes o que o Alexandre de Moraes fez só tentar barrar um golpe na China você não pode nem twittar o bagulho aqui você ainda pode aguentar muita coisa só no twitta que você quer dar golpe e aqui eu vou reproduzir uma fala da Andréa Sadi tá isso é os meus nós estamos citando Globo News aqui agora olha só os caras estão me fazendo concordar com o Guga Chakra com o Rede Globo o Elon Musk é uma pessoa e aí as pessoas estão querendo ah vamos deixar o Elon Musk debater com o Alexandre de Moraes peraí o cara é o representante da Suprema Corte de uma nação soberana de 230 milhões de habitantes e o Elon o Elon é Musk vai tomar no cu ele só tem dinheiro mais nada tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro então não tem que ficar e isso é uma uma conversa louca essa questão do do Alexandre de Moraes é uma sinuca de bico muito grande porque cara ninguém é super poderoso todo mundo tem que ser criticado o Alexandre de Moraes inclusive tem que ser criticado ele já foi muito criticado e tem advogados e OAB que criticam ele a questão é que ele não é um ditador essa é a pintura entendeu a questão é que ele é um magistrado que algumas vezes comete erros como vários outros magistrados e só que ele é o único magistrado que se posicionou contra um levante fascista essa que é a questão e a questão é como até um jornalista falou num foro de Teresina vou esquecer o foro de Teresina o foro de Teresina é um podcast sobre notícias lá da revista Piauí e que ele falou muito bem que é você vai reagir a um golpe fascista como? você vai reagir a um golpe fascista com mais veemência com mais força os caras estão tentando dar um golpe o que queriam fazer em 8 de janeiro era dar um golpe quando tentaram explodir um caminhão de combustível era pra dar um golpe quando destruíram uma delegacia da polícia federal era pra dar um golpe o juiz vai ficar olhando pro céu falando olha que bonito as nuvens tá tudo bem aqui no Brasil as instituições precisam agir as instituições precisam fazer uma coisa e o que o Alejandro fez cara foi longe de ser ditatorial ele pode ter sido muito firme pode ter passado algumas linhas algumas margens como por exemplo a questão de ser o relator e ser também uma pessoa interessada na questão do relatório das fake news de ele estar dentro do relatório das fake news e tudo mais mas ele reagiu dentro do poder que é dado a ele pela nossa regra de novo ele tá jogando nas regras do jogo porque quem deveria estar jogando nas regras do jogo também era o ministério público o ministério público não tava fazendo nada então ele teve que fazer por dois porque quem fiscaliza o que o presidente tá fazendo e pode denunciar o presidente e aqueles que trabalham no executivo é o ministério público só que o ministério público não fazia nada teve questão de vacina teve corrupção de vacina teve fake news de vacina teve cloroquina teve experimentos na amazônia teve morte com falta de oxigênio na amazônia teve orçamento secreto teve ministro fazendo discurso nazista teve mano teve uma porrada de coisa errada no governo Bolsonaro o que o ministério público fazia nada engavetava tudo o ministério público estava ajudando o governo a dar um golpe então alguma instituição tem que parar o golpe tá ligado é a mesma questão a gente vai querer se por exemplo um outro político que não seja o Bolsonaro tente dar um golpe vai querer que alguém faça alguma coisa as instituições precisam funcionar se não o ministério público o STF teve que fazer ficar o Estado negociando com esse cara não isso daí era pra ser casa de polícia simples e direto não tem que negociar com o filho da puta não é isso mesmo é soberania nacional aqui você não vai se criar não cara tua boquinha não vai querer vir dar golpe não pra pegar o nosso lítio entendeu e aí ele achou que o que vou mexer com esse povinho de terceiro mundo vou falar com esse juizinho esse careca vamos ver vou peitar ele o teu dinheiro o teu dinheiro você acha que está em Balneário Camboriú não é assim que funciona na esfera federal não eu queria arrumar com o Alexandre de Moraes e querer somar num discurso que é pró golpe de Estado Alexandre de Moraes falou assim ah é então toma aqui ó investigado agora ele vai ser investigado no inquérito lá do APL das fake news e vai inclusive sofrer multas lá pesadíssimas lá pra cada conta que você manter no ar que eu mandei derrubar é 100 mil no teu cu mas o que é 100 mil pra mim filha da puta aí ele ah é vamos ver de 100 mil em 100 mil vamos ver o seu twitter já vale um quarto do que você pagou a tesla ela tá minguando daqui a pouco você tá morando na kitnet no centro filho daqui a pouco você tá esperando a quarta em dobro do iFood pra comprar dois hambúrgueres e jantar hoje e almoçar amanhã se o Tony Stark tivesse sido filho de um cara que explorou jazida de esmeralda no apartheid e fez precisa de beneficiar mais de trabalho escravo se o Tony Stark tivesse um complexo meio estranho de criar conta fake em nome do filho e twittar umas bagulho pornográfico do filho de 14 anos se o Tony Stark tivesse fazendo uso de tóxico constantemente e fazendo derreter as ações das empresas que ele nem criou que na verdade ele compra se o Tony Stark fosse racista e amigo de neonase aí sim aí tá certo chamar ele de Tony Stark do A Vida Real a situação é essa no momento viu rapaziada ele vai continuar atualizando muita água pra passar embaixo dessa ponte aí no momento ele vai ser investigado por ter apoiando golpista e querer meter os dedinhos as asinhas de fora numa nação soberana que é Brasil aqui é Brasil filho de puta desses Brasil tá ganhando o momento essa teoria de que o Alexandre é o ditador já tem bolsonarista na câmara dos deputados fazendo discurso parabenizando Elon Musk o cara tá aí crescendo na extrema direita a gente vai continuar de olho mas eu acho que não se cria não hein será e a pele das fake news que tava nessa morosidade aí do processo legal o cara falava assim não vamos ter que é urgente agora é urgente não dá mais tem que ter regulamentação de rede sim porque senão o bagulho vai continuar engrossando e os caras vão continuar acreditando nessa fake news desse excêntrico maldito aí e pra mim ele morria é isso beleza muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência por ser esta pessoa maravilhosa e tchau tchau excelente vídeo resumiu a treta a gente descobriu em 40 minutos de vídeo o que aconteceu Elon Musk é mal burrão sabe por que eu falo isso porque mano ele é burrão e ele é prepotente porque se ele tivesse um assessor ou se ele tivesse lido um pouquinho da história do Brasil ele teria visto como o Brasil principalmente em negócios internacionais o Brasil tem uma história de ser chapa branca tá ligado e sabe o que vai acontecer ele vai perder pro chinês porque o Brasil vai negociar tudo com o chinês o Elon Musk vai ficar mal falado as empresas que poderiam trabalhar com o Elon Musk por exemplo porque ele não ia abrir uma Tesla aqui ele provavelmente ia ter que fazer parceria não vai querer fazer parceria com ele porque quem quer fazer parceria que tá com um cara que tá manchado com um xandão ninguém vai querer fazer parceria os chineses vão abocanhar todo o lítio a BID vai fazer carro pra cacete no Brasil porque o Brasil tá precisando de emprego porque a Ford foi embora e tá precisando de carro principalmente essa BID conseguir engrenar uma linha de carro popular de verdade no Brasil porque não temos mais carro popular e o Elon Musk vai perder toda essa bocanhada se ele fosse inteligente se ele fosse se ele usasse os dois neurônios que ele tem se ele tivesse um assessor no dia 1 da eleição do Lula se ele quer tanto lítio e ele quer vender tanto carro elétrico pra um país emergente ele teria marcado uma reunião com o Lula porque o Lula é tricampeão de conciliação o Lula conversa com todo mundo o Lula faz negócio com todo mundo é bizarro isso o Lula tava o Lula proibiu até os ministérios de fazer mensagens contra o golpe porque o Lula tá se reunindo até com os militares que tentaram dar um golpe o Lula tá se reunindo o Lula inclusive hoje no dia que eu tô fazendo esse vídeo o Lula fez um pronunciamento lá se não me engano no centro-oeste em Goiás se não me engano elogiando os caras da JBS o JBS é JBS JBS de carne a JIF lá os caras que já teve gravação de áudio que tava conspirando com o Michel Temer tá ligado coisas relacionadas à política e o Lula tava lá negociando com os caras falando com os caras o Lula fez chapa com o Alckmin o Alckmin cara o Alckmin que os caras se matavam no horário político PSDB contra PT o Elon Musk só precisava ter sentado e conversado com o governo brasileiro que ele ia ter as portas abertas pra ele fazer explorar o lítio que ele quisesse fazer a fábrica eu sei a fábrica que ele quisesse Tesla fazer girar investir dinheiro desde que ele ajudasse na economia brasileira desde que ele ajudasse na política pública ao governo ter resultados de por exemplo a Tesla anunciou investimento de tantos bilhões no Brasil portas abertas mas ele é tonto como a maioria dos conspiradores de extrema direita ele não usa a cabeça ele acha que o mundo é muito simples que as coisas são simples mas as coisas são complexas muito mais complexas do que eles imaginam tá ligado então é isso vou ficando por aqui esse vídeo de retorno aos hacks do canal se você gostou desse vídeo não esqueça de dar lá uma moral pro canal do Cauê quem precisa de moral sou eu mas veja lá se você não é inscrito ainda no canal do Cauê se inscreve lá curte lá comenta e se quiser dar uma moral aqui curte comenta compartilha se inscreve que vai me ajudar demais vou ficando por aqui um grande abraço e tchau e tchau